O que eu canto é pra animar o jogador O que eu canto é pra animar o jogador O que eu canto é pra animar o jogador O que eu canto é pra animar o jogador O que eu canto é pra animar o jogador O que eu canto é pra animar o jogador O que eu canto é pra animar o jogador O que eu canto é pra animar o jogador O que eu canto é pra animar o jogador O que eu canto é pra animar o jogador O que eu canto é pra animar o jogador O que eu canto é pra animar o jogador O que eu canto é pra animar o jogador O que eu canto é pra animar o jogador O que eu canto é pra animar o jogador O que eu canto é pra animar o jogador O que eu canto é pra animar o jogador O que eu canto é pra animar o jogador O que eu canto é pra animar o jogador O que eu canto é pra animar o jogador O que eu canto é pra animar o jogador O que eu canto é pra animar o jogador O que eu canto é pra animar o jogador O que eu canto é pra animar o jogador O que eu canto é pra animar o jogador O que eu canto é pra animar o jogador O que eu canto é pra animar o jogador O que eu canto é pra animar o jogador O que eu canto é pra animar o jogador O que eu canto é pra animar o jogador O que eu canto é pra animar o jogador O que eu canto é pra animar o jogador Sou um jogo de balaço, cala e saca Não sei qual pegado, não vá vacilar Mandinguê 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 Sou dois homens jogando na roda da triga Peirão tocando o jogo de bandiga Mandinguê 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 Leopoldina Leopoldina Mandinguê Oimorá vai o barco, poxaia Oimorá vai o barco, para Oimorá vai o barco, pecar o marco Oimorá vai o barco, pecar o marco Foi morar na roanda Apeito Foi morar na roanda Ganar eu pago Foi morar na roanda Porta de ferro Foi morar na roanda Três pedaços Foi morar na roanda Cajinha Foi morar na roanda Caixara Foi morar na roanda Pé de ferro Foi morar na roanda Pé de ferro Foi morar na roanda Foi morar na roanda Apeito Foi morar na roanda Pé de ferro 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 Foi morar na roanda Pé de ferro 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 Quando não me ver matar Quando não me ver jogar Alguma coisa falta em mim Jesus me ajuda Com Jesus me ouça Com Jesus me guia Com Jesus me der força Olha o tempo vai levando E toda minha mocidade Vai levando as minhas forças E minha agilidade E troca vai me dar Experiência em horário Esperança pra acreditar Que um dia eu vou vencer E volta e volta Onde eu vou te ouvir Onde eu vou te ouvir O que ninguém vai ensinar A vida me fez chorar Que a vida me consola A vida me deu a mim E a vida veio a levar Onde eu vou te ajudar Só... Onde você vai me ajudar 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 Olha o tempo vai levando toda a minha mocidade Vai levando as minhas forças e minha agilidade E trocado vai me dar experiência e coragem Esperança pra acreditar que o dia vou vencer A vida me deu pancadas e ninguém nunca vai dar Olha a vida me ensinou o que ninguém vai ensinar A vida me fez chorar, a vida me consola A vida me deu amigo e a vida me vai levar Onde eu vou me ajudar? Onde eu vou me ouçar? Onde eu vou me guiar? Onde eu vou me reforçar? Onde eu vou me ajudar? 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 Onde eu vou me ajudar Nesse mundo de meu Deus Só tenho decepção O desemprego tá tão grande Por falta de educação Menino, tu vai pra escola, menino 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 Menino, tu fica esperto Deixe de ser mal criado Se tu quer ganhar o mundo Tem que estar bem preparado, menino Menino, tu vai pra escola, menino Menino, tu vai pra escola, menino Com a amiga eu aprendi Hoje não me engano mais Se tu foge da escola Vai ver a falta que ela faz hoje em mim Menino, tu vai pra escola, menino 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 Nesse mundo de meu Deus Só tenho decepção O desemprego tá tão grande Por falta de educação E eu não tô mais na escola, menino E eu não tô mais na escola, menino Menino, tu vies tempo Deixe de ser mal criado E tu quer ganhar o mundo Tente estar bem preparado, menino E eu não tô mais na escola, menino Menino, tu vai pra escola, menino Com a vida eu aprendi Hoje não me engano mais E tu foge da escola Vai ver a falta que ela faz, menino Menino, tu vai pra escola, menino Menino, tu vai pra escola, menino Menino, tu vai pra escola, menino Passar de anos Tem um mundo de disputa Lá na frente te esperando, menino Menino, tu vai pra escola, menino Menino, tu vai pra escola, menino Menino, presta atenção Discute bem pra escola, menino Discute bem pra entender Menino, presta atenção Menino, tu vai pra escola, menino Menino, tu vai pra escola, menino Pois o dedo me leve pra escola, menino Pois o dedo me leve pra escola Me leve pra escola, menino Oh, me leve pra escola Eu preciso ver aia Tenho que ficar sabendo Tudo que passa por lá Tenho que chegar cedo e tudeiro Bem antes da aurora Perguntar para a mãe negra O que ainda ela chora Oi, tu mesmo me leve pra escola Oi, tu mesmo me leve pra escola Oh, tu mesmo Tu mesmo me leve pra escola Tu mesmo me leve pra escola Os braços de sua proa Os braços de sua proa De acordo com a varé Deu uma passada e vem dela Vem no ando e no bem Pois me deram uma carta Não sei o que vou fazer Desde já desse momento Não posso lhe agradecer Mas o dedo me leve pra escola Pois me não, não posso lhe orchid Tudo bem, não faz mal E morno é terrível Chega primeiro, leva um recado por favor Diga, ia, ia que os teus filhos do Brasil te libertou Mas Tumbeiro me leve pra bola 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 Eu preciso ver, ia, ia Tenho que ficar sabendo, tudo que passa por lá Tenho que chegar a ser em Tondeiro, peiote da aurora Perguntar para a manheira, porque ainda ela chora Oi Tondeiro, me leve pra gola Oi Tondeiro, me leve pra lá Tondeiro, me leve pra gola Tondeiro, me leve pra lá Os braços de sua proa, de acordo com a maré Deu uma passada e peguei ela, e do outro e do pé Pois me deram uma carta, não sei o que vou fazer Desde já nesse momento, só posso lhe agradecer Mas Tondeiro, me leve pra gola Oi Tondeiro, me leve pra lá Tondeiro, Tondeiro, me leve pra gola Tondeiro, me leve pra lá Tondeiro, me leve pra gola Tondeiro, tudo bem, não faz mal Tondeiro, me leve pra gola Tondeiro, me leve pra gola Tondeiro, tudo bem, não faz mal 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 Nesse trabalho, estou trazendo dois futuros cantadores nas rodas de capoeira, que é disso que a capoeira precisa. Mais novidade, mais talento. Acabou de cantar artefato. Vai cantar agora, careta. Caiu na féria a tristeza da vida marcada um negro sofrido, um guerreiro, um pobre mais trabalhador. Caiu na féria a tristeza da vida marcada de dor um negro sofrido, um guerreiro, um pobre mais trabalhador. Em busca da felicidade procurou achar o seu respeito um canto do seu preconceito. O negro tem que se dar mais valor, um homem de bom coração que tem um caminho a criar. Não quer viver de mudança, o negro só quer trabalhar. Caiu na féria a tristeza da vida marcada de dor um negro sofrido, um guerreiro, um pobre mais trabalhador. Viveu no suor em seu corpo, seu corpo cansado de tanto lutar, sentiu sua vida importante. O negro só quer seu caminho brilhar. Caiu na féria a tristeza da vida marcada de dor um negro sofrido, um guerreiro, um pobre mais trabalhador. Caiu na féria a tristeza da vida marcada de dor um negro sofrido, um guerreiro, um pobre mais trabalhador. Caiu na féria a tristeza da vida marcada de dor um negro sofrido, um guerreiro, um pobre mais trabalhador. Caiu na féria a tristeza da vida marcada de dor um negro sofrido, um guerreiro, um guerreiro, um grupo mais trabalhador. Caiu na féria a tristeza da vida marcada de dor um negro sofrido, um guerreiro, um guerreiro, um pobre mais trabalhador. Na vida da terra, da vida da cara de novo E eu me rodei, eu me rodei, eu me rodei, eu me rodei a uma garota Em busca da filetidade, procurou achar seu respeito Censou de sofrer preconceito, o negros tem que me dar mais valor O homem que é com o coração, que tem o caminho a trilhar Não quer viver de ilusão, o negro só quer trabalhar A vida é uma terra de presa, a vida é uma casa de dor O negro só quer viver, o pobre na sala é a dor Viver o suor em seu rosto, seu corpo cansado de tanto lutar Sentir suor de importante, o negro só quer seu caminho trilhar O negro só quer viver, o negro só quer viver, o pobre na sala é a dor E no sofrimento da vida parece ser sua sina Traz um sorriso no rosto, ele nunca desanime O negro só quer viver, o negro só quer viver Porque a definition da vida parece ser sua sina Dente, o negro só quer viver, 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 o negro só quer viver... Lele, lele, lele. 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 Lele, 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 lele. Lele, lele. Lele, lele, lele. Lele, 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 lele. 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 Lele, 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 lele. Lele, 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 lele. Lele, 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 lele. Lele, 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 lele. Lele, 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 lele. Lele, 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 lele. Lele, lele, lele. Lele, 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 lele. Lele, 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 lele. Lele, 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 lele. Lele, 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 lele. Lele, lele, lele. Essa vez o meu mestre está de todo o dia Ele é o filho do meu mestre E ele vive dessa maneira Tem que ser um dia na vida Pra ser dez na casueira E essa boa menina É render o caminho da academia E essa vez o meu mestre E essa vez o meu mestre O dia que tem que ser um mestre A ele deu um valor O governo era comemorar Só depois que ele ficou É render o caminho da academia E essa vez o meu mestre está de todo o dia E essa vez o meu mestre está de todo o dia É que menino, só cair o seu peribão Agora lá no céu, melhorou o seu legal É que menino, a joia é o seu peribão Agora lá no céu, melhorou o seu legal Medeiro chegou no céu, o seu peribão na mão Me molhou de confiar, foi aquela confusão É que menino, a joia é o seu peribão Agora lá no céu, melhorou o seu legal Com seu pulo azul e branco Medeiro chegou no céu, patinha veio pra ver E o trairá, tirou o chapéu O pé de menino, a joia é o seu peribão A morada do céu, melhorou o seu legal Na terra deixou saudade, mas o céu é leutal Todos querem conhecer, veneno do seu peribão O pé de menino, a joia é o seu peribão A morada do céu, melhorou o seu peribão Jogador de capoeira, cantador fenomenal Quem não conheceu, perdeu, percunte a nacional O pé de menino, a joia é o seu peribão A morada do céu, melhorou o seu peribão Meu Deus 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 do céu, patinha veio pra ver O trairá, tirou o chapéu O pé de menino, a joia é o seu peribão A morada do céu, melhorou o seu peribão Na terra deixou saudade, mas o céu é leutal Todos querem conhecer, veneno do seu peribão O pé de menino, a joia é o seu peribão A morada do céu, melhorou o seu peribão Jogador de capoeira, cantador fenomenal Quem não conheceu, perdeu, percunte a nacional O pé de menino, a joia é o seu peribão A morada do céu, melhorou o seu peribão Meu Deus 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 do céu, melhorou o seu peribão Ei, meu verimba, ei, meu verimba Ei, meu verimba, meu verimba Ei, meu verimba, ei, meu verimba Seu toque me chamou no som, fazendo um pouco se arrefinhar Se o jogo estiver ameaçado dentro de você, samba, não vai oujar Meu verimba, verimba Ei, meu verimba Ei, meu verimba Seu toque me chamou no som, fazendo um pouco se arrefinhar Meu verimba, meu verimba Ei, meu verimba, meu verimba Seu toque me chamou no som, fazendo um pouco se arrefinhar Se o jogo estiver ameaçado dentro de você, samba, não vai oujar Meu verimba, verimba Meio, meu bebê pau Meio, meu bebê pau Meu bebê pau, meu bebê pau Meio, meu bebê pau Meio, meu bebê pau Eles são uma corpore de choube Um secreto, um problema penal Como pode surgir lá um pau Um pedaço de arame, um pedaço de pau Meu bebê pau, meu bebê pau Ê, meu bem-vá Ê, meu bem-vá Oh, o teu sonho é um corpete Espalhando energia no ar A vitória do filho de viva Que a guia de hoje não vai se gastar Meu bem-vá, meu bem-vá Ê, meu bem-vá Ê, meu bem-vá Oh, meu bem-vá, meu bem-vá Ê, meu bem-vá Ê, meu bem-vá Oh, o teu sonho é um corpete O teu sonho é um corpete Se a refira Se o sonho estiver na minha casa Ou que a samba não vai se gastar Meu bem-vá, meu bem-vá Ê, meu bem-vá Ê, meu bem-vá Oh, meu bem-vá, meu bem-vá Ê, meu bem-vá Ê, meu bem-vá Oh, meu bem-vá O seu sentimento Sua harmonia te vai revelar Que tu sente saudade de viva Tá em meu rosinha no seu valem-vá Meu bim-vá, bim-vá Ê, meu bem-vá Ê, meu bem-vá Meu bim-vá, bim-vá Ê, meu bem-vá Ê, meu bem-vá Andengua Eee.... Não dá pra explicar Andengua É, não dá pra explicar É, não dá pra explicar O cantador toca a lumeira Primeiro de novo, segundo Me transporta o outro Com o homem faz a disposição É, não dá pra explicar É, não dá pra explicar E a paqueta toca na corda de azul O cantador fica capaz Desenvolveu o doque deus É, não dá pra explicar É, não dá pra explicar O cantador toca a lumeira O cantador toca a lumeira Eu só sei que é assim Fico fora de mim O cantador toca a lumeira É, não dá pra explicar É, não dá pra explicar O cantador toca a lumeira O cantador toca a lumeira Não dá pra explicar É, não dá pra explicar É, não dá pra explicar O cantador toca a lumeira 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 me deixe, não forne a poesia, e a esperança que um dia o mundo vai me perder. É, não dá pra explicar, é, não dá pra explicar, é, não dá pra explicar. É, não dá pra explicar, é, não dá pra explicar, é, não dá pra explicar. É, não dá pra explicar, é, não dá pra explicar, é, não dá pra explicar. É, não dá pra explicar, é, não dá pra explicar, é, não dá pra explicar. É, não dá pra explicar, é, não dá pra explicar, é, não dá pra explicar. Fala e Fala, eu sou fã 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 Cacetala tem favela, é melhor de você E quando o retalha toda, o sorvete é gerado Seu amor é sombrio, fã Fala e Fala, eu sou 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 fã Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.